Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês um ganache vegano de chocolate delicioso. Ficou delicioso mesmo. Esse ganache é feito com aquele creme de leite de arroz que eu fiz no vídeo passado, lembram? Pois é, ficou uma delícia. Mas pra fazer esse ganache é necessário usar umas 200 gramas de uma barra de chocolate vegano. Ou seja, um chocolate que não tenha leite, não tenha nenhum ingrediente de origem animal. Como eu sei que algumas pessoas podem ter alguma dificuldade pra achar essa barra de chocolate, eu fiz o seguinte. Eu vou ensinar como fazer o ganache, que usa a barra de chocolate, mas eu fiz também uma segunda receita também com esse creme de leite de arroz. Que ficou uma delícia e não vai precisar da barra de chocolate. Você pode usar chocolate em pó ou cacau em pó. E vai poder usar essa cobertura pra cobrir bolos, tortas, fazer recheios de doces, o que vocês quiserem, tá? Então ficou muito gostosa também. Mais barata e também mais fácil de achar, porque pode fazer com chocolate em pó ou cacau em pó, certo? Mas a estrela desse vídeo é o ganache. Então eu vou ensinar logo as duas receitas pra vocês. Mas como sempre, depois que vocês verem as receitas, eu peço que vocês não saiam daí. Porque eu tenho algumas dicas pra dar pra vocês. Pra vocês fazerem essas duas delícias aí perfeitas, tá bom? Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Para fazer a ganache de chocolate vegana, vamos precisar de meia xícara de chá de creme de leite de arroz, 200 gramas de barra de chocolate vegano sem leite e outros ingredientes de origem animal. Derreta a barra de chocolate em banho-maria. Acrescente o creme de leite de arroz e mexa até obter um creme homogêneo. Mexa até ficar uma mistura homogênea e desligue o fogo imediatamente. O ganache está pronto. Se for usar este ganache como cobertura em um bolo, espalhe-o ainda quente sobre a superfície, pois fica mais fácil a aplicação. Veja como fica a ganache sobre o bolo de chocolate feito com leite de amendoim. A receita do bolo de chocolate feito com leite de amendoim está na descrição deste vídeo. Se você é como eu, que adora amendoim, experimente colocá-lo triturado sobre a cobertura do bolo. Fica uma delícia! Para fazer a cobertura de chocolate vegana, vamos precisar de uma e meia xícara de creme de leite de arroz, uma xícara de chá de chocolate em pó ou cacau em pó, meia xícara de chá de açúcar de sua preferência, uma colher de sopa de essência de baunilha, opcional. Leve ao fogo baixo o creme de leite de arroz, o chocolate em pó ou cacau em pó e o açúcar, mexendo até ferver. Quando a mistura ferver, acrescente a essência de baunilha, caso tenha optado por utilizá-la. Mexa até ficar uma mistura homogênea e desligue o fogo imediatamente. A cobertura está pronta! Se for usar esta cobertura em um bolo, prefira esperar esfriar um pouco e ficar na temperatura morna para que fique mais grossa. Em seguida, espalhe a morna sobre o bolo, pois fica mais fácil a aplicação. E aí, gostaram? Bom, agora eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem essas receitinhas tudo certinho, para sair perfeito e uma delícia. Bom, eu usei meia xícara do creme de leite, como vocês viram na receita, meia xícara de creme de leite com 200 gramas da barra de chocolate. Eu achei que ficou perfeito, porque ele ficou brilhante, como o ganache é, que o ganache tem aquele brilho, né, do chocolate. Mas aí eu achei que tinha pouco, eu queria mais volume. E aí eu resolvi fazer a experiência de colocar mais meia xícara de creme de leite de arroz. E eu percebi que a textura mudou, ele não ficou mais tão macio. E o brilho também diminuiu, ele ficou opaco. Então, tomem cuidado. Se você achar que tem pouco ganache, que rende, acho que mede uns 300 ml. Se você achar que tem pouco ganache, eu aconselho que você bote mais 200 gramas de chocolate e mais meia xícara de creme de leite, tá bom? Porque senão você vai perder a beleza do ganache, vai perder o brilho, ele não vai ter mais aquela textura de ganache, tá bom? E outra coisa, algumas pessoas usam o rum, certo? Ou a essência de rum. Eu não usei nada e ficou uma delícia. Eu acho que uma colher de sobremesa de rum pra essa quantidade que eu fiz, acho que fica bem interessante. Em relação à essência de baunilha, eu usei essência de baunilha na cobertura porque eu acho que amplifica o sabor do chocolate, tá? Eu sempre acho que fica mais forte. Mas se você não gosta de essência de baunilha, porque algumas pessoas acham que é muito químico, é muito artificial, não use, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Quando eu não quero errar uma receita que tem chocolate, eu evito usar cacau em pó porque eu percebi que alguns leites de vegetais com cacau em pó às vezes fica meio amargo, fica com sabor meio estranho. Não é todo leite que funciona. Como eu ainda não tinha testado com leite de arroz e o creme de leite de arroz, eu preferi não me arriscar. O chocolate em pó, ele tem açúcar. O cacau em pó, ele é puro. Então, eu preferi fazer com chocolate em pó pra não errar. Mas se você quer usar o cacau em pó, você não gosta de chocolate em pó porque é mais industrializado e tal, vem com açúcar, não tem problema. Você usa cacau em pó. Mas tome cuidado, porque eu indiquei uma xícara de chocolate em pó porque ele tem açúcar, ele é mais suave. Se você for usar cacau em pó, eu aconselho que você comece usando primeiro na hora que estiver mexendo na panela. Use meia xícara de cacau em pó porque o cacau em pó, ele é sem açúcar, ele é puro. Então, pode ser que o sabor fique muito forte. Então, vá usando primeiro meia xícara. Depois, se você achar que tá fraco, você bota mais meia. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu ganache e da minha cobertura. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!